Condenado a 15 anos de prisão por homicídio qualificado, Clóvis Bento, de 48 anos. Segundo a justiça, ele matou o enteado Stefano Márcio dos Reis, de 15 anos, com um tiro na cabeça. O crime que aconteceu em 2012, em São Gonçalo do Sapucaí, no sul de Minas, tá aí o momento que ele chega lá, é, pra depois, junto com o advogado, não quis falar com o nosso repórter Matheus Monteiro, bem feito, 15 anos, palmas para a justiça, que demorou, mas resolveu, né? O Clóvis terá que cumprir a pena em regime fechado. O advogado de defesa disse que vai recorrer pra tentar diminuir a pena. O julgamento terminou no fim da tarde de ontem. Olha só aqui, tem matéria disso aí, ô diretor? Só as imagens que nós mostramos ontem, né? Olha lá, o momento que ele chega, olha lá, o de verde, ó, a carinha dele. Tá tranquilo, né? Aproveita aí que é o último dia que você tá usando camiseta verde, viu? Vai passar 15 anos usando o uniforme vermelhinho, tá bom? Vai acostumar.